Olá pessoal, sou amigo Billy Treleiro, eu aqui de novo na minha picape, eu vou instalar o som agora pessoal, então tem esse módulozinho aqui pra grave, vou fazer uma caixinha selada, pra pôr atrás do banco, eu tô passando a fiação aqui, só umzinho básico, dois médio na frente e grave aqui atrás do banco, vamos ver o que vai dar, um aparelhinho aqui de pendrive, só pendrive, é o basicão mesmo pessoal, nas antigas eu já trabalhei com isso, instalando som automotivo, então eu vou fazer esse aqui, vocês me acompanhem aí, ok? Aí já passei o cabo do módulo, que vai, porque é só pra grave né, subwoofer, aí eu abri a tampa aqui ó, tinha um alto-falantinho escondido aqui, vou dar um talento aqui, já curei, coloquei essa proteção, e vou atrás do Twitter pra me pôr aqui em cima, igual é no Corsa, o Corsinha vai bem aqui na frente aqui ó, tem um espacinho lá na tampa, vou ver se dá certo, vai tá saindo o som aqui hein, aí pessoal, tem esse Twitter aqui ó, ele na porta, no puxador do Corsa, aí eu fiz um trabalho neles e coloquei na porta aqui ó, olha ele aí ó, e essa aqui já tá pronta, já refurei lá, agora vamos trabalhar na outra, vou deixar a outra pronta, já ligar, ver o funcionamento né, vamos nessa aí, aí esse lado também tá pronto, você até ouviu já o somzinho aqui ó, liguei esse rádio que veio nele, pra poder fazer um teste na frente, agora vou trabalhar aqui pessoal, fazer ó, uma caixa seladinha aqui atrás do banco, pra dar um gravezinho né, e vamos nessa aí, estou agilizando aqui, vai ser o subwoofer, tá, então a minha ideia é essa aí ó, na hora que eu baixar o banco, ele fica atrás do banco, num lugar que não vai atrapalhar muito, subwoofer que lá de 10, só pra dar uma ajudazinha no grave né, tá saindo, vai ser uma coisa assim fácil pra pôr e tirar, e aí pessoal, termino o dia assim ó, já maciei, é só esperar a massa secar agora e amanhã revestir, vou revestir de carpeta cinza, e vamos ver o resultado aí, caixinha selada vai ficar entre os dois bancos, olha aí como é que ficou a caixa selada, tá escondidinha ali, tá vendo, quase não tá vendo, tá escuro né, deixa eu puxar o banco aqui, não vai vir, tá travado, o outro aqui ó, ficou bem, bem discretinho ó, quase não se vê ó, olha lá, agora eu vou instalar o radinho, esse radinho eu comprei tem uns 3 anos, é só pendrive, aqui eu vou fazer a instalação, para ligar o amplificador lá do grave, beleza, mas aqui não tem segredo pessoal, é só seguir aqui ó, todo o rádio vem seu, seu esqueminha de ligação né, esse aqui também vem, esse aqui é facinho ó, vermelho ignição, o amarelo é a bateria positivo, o preto é negativo da bateria, o azul é a antena e também se liga no remoto do amplificador, depois o que sobra é falante, do lado esquerdo lado direito, aqui nesse caso, é o branco do lado esquerdo é positivo e o branco com preto é negativo, e do lado direito é o cinza positivo e o cinza com preto é o negativo, tá, é som só dois canais, então para mim não tem problema, então é só som nas portas né, depois eu vou deixar um fio puxado ali para pôr um falante no meio, beleza, e como é que eu ligo o módulo então, só tem dois canais, eu pego o positivo de um lado, e o negativo do outro lado da saída de alto-falante, e assim vai o sinal lá para trás, beleza, aí pessoal, instalado o somzinho aqui, agora eu preciso, comprar essa moldura aqui ó, ver se eu acho na minha cidade, mas ficou filézinho, aqui é duro som, acaba o YouTube bloqueando, mas ficou bacaninha viu, eu gostei, eu gostei ó, o grado aqui ficou, ficou bonzinho, baixar aqui para não, não dá problema né, mas é isso aí, gostei do somzinho, por ser básico né, esse radinho é básico, leadership, só tem dois canais, mas eu fiz aquele esqueminha para jogar o sinal lá para o módulo né, então, aí futuramente eu vou ver se eu coloco um, tem um, um trexial, aqui, para baixo aí do painel, sei lá, beleza, mas valeu aí, esse é o seu amigo Billy Trilheiro, canal Off Roya, inscreva-se no meu canal, e, curta e compartilha, beleza, fiquem todos com Deus, valeu.